Cada um de nós E até o parental Também está jovem Afastadamente todo mal pensar Sabe se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso me procurou Como tirão de amor Pra que as parceiras se disfarçam Da poeira e esteja o fim O fim do mal pela raiz Nasceu do meio que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós Deve saber se importar E até lutar em prol Não ligar pros malvados Não ligar pros malvados A dançada aprende Que todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso me procurou Um tirão Um tirão de amor Um tirão de amor Pra que as cadeiras se disfarçam Na poeira e esteja o fim O fim do mal pela raiz Nasceu do meio que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Por que as... Que nem tudo é perdido Que nem tudo é perdido Temer Até a próxima Aped 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 Legenda por Sônia Ruberti